Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, sessão 6.2, exercício número 6. Vamos ao enunciado. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelas curvas dadas em torno das retas especificadas. Esboce a região, o sólido, em um disco ou arruela típicos. Y igual a N de X, Y igual a 1, Y igual a 2, X igual a 0, em torno do eixo Y. Bom, então vamos fazer aí o esboço da região, primeiramente. Então temos aí, eixo Y, eixo X. Bom, o que a gente tem? Vamos aqui pensar pelas retas. Y igual a 1, a reta que passa por aqui, Y igual a 1, aí temos Y igual a 2, deixa eu aumentar essa escala aqui, fica mais bonito o desenho. Por aqui, Y igual a 1, Y igual a 2, e aqui, X igual a 0. Bom, o que mais que a gente tem? Tem Y igual a LN de X. O que a gente sabe? Se o X for 1, o LN dá 1. Pô, o LN dá 0. Desculpa. Se for 2, sobe. Então a curva da LN vem daqui, vem lá de baixo, e vai subindo, tá? Essa curva, o desenho vai ficar maior, que representa o LN, tá? Isso aqui é Y igual a LN de X. Então a nossa região, ó, agora, fechando, vai ficar aqui, aqui em Y igual a 1, em Y igual a 2, e aqui fecho, tá? Se quiser saber que ponto são E, a gente pode fazer até o contrário, tá? Como é em torno do eixo Y, a gente precisa isolar o X na equação, ó. Então vai ficar X igual a E elevado a Y, tá? Então quais vão ser esses pontos de intersecção, se você quiser colocar? Se o Y é 1, que é aqui, vai ficar E elevado a 1. Então fica E e o Y é 1. Se o Y for 2, que é aqui, aqui o X vai valer E elevado a 2, e o Y é 2. Esses são os pontos. Desenhou a região, que tá aqui, a gente rebate pro outro lado. Então a gente vem aqui, ó, a gente vem na mesma proporção. Aqui. E aqui. Tá? A gente vem aqui, ó, desenha a mesma condição, fecha pra cá e fecha aqui, tá? Rebateu, o que a gente faz? Rotaciona. Rotaciona a parte de cima. Rotaciona na parte de baixo. Na parte de baixo que tá atrás, não vai dar pra ver. Então a gente faz pontilhamento. Em cima vai fechando. Esse é todo sólido, tá? E ele pede uma arruela típica. Arruela típica, a gente vem aqui, ó, pega um pedacinho, tá? A gente faz o curvinho até o outro lado. Pega aqui. Pega um pedacinho. A gente tá pegando esse pedaço da arruela e rotaciona também, tá? Aí está a arruela típica. E o volume? Como calcula? Rotaciona em torno do eixo íntimo. A gente vai ter que o volume é igual a integral de um c até d de uma função de y ao quadrado menos uma função de y ao quadrado tudo isso de y. A função de y ali é exatamente o x igual a zero. Então esse termo é o zero. e essa função o f é o x elevado a y. Então a gente vai ficar com o que? Volume igual a integral. Os limites são de y. Vai de 1 a 2 de a 2. Aqui a função é e elevado a y e fica ao quadrado. Tudo isso de y. Então o volume é igual a π integral de 1 a 2 de e aqui multiplica elevado a 2y de y. Então o volume é igual a π com a integral de elevado a 2y. Como aqui a função do primeiro grau é n mesmo a integral de e e divido pelo valor que acompanha o y que é o 2 variando de 1 a 2. Então o volume vai ser igual a π sobre 2 substituindo os limites de integração fica aí duas vezes o limite superior que é 2 menos e elevado a y duas vezes o limite inferior a y. Então a gente vai ter que volume é igual a π sobre 2 e elevado a 4 menos e ao quadrado em unidade de volume. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou não esqueça de deixar o like. se não for inscrito no canal por favor se inscreva agora e eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!